Quando ela bater, cura, ela vai te levar Vai mais um, é melhor esperar Quando a onda bater, vai ter que aprender a surfar Subir demais, não dá mais pra voltar Nunca mais eu vou voltar, vou me mudar para lá Alguém tira ele de lá Vivendo coisas que eu já vivi Dizendo coisas que eu já disse Vivendo a eterna bad trip Andam dizendo que tu é o demônio Tudo que ele escreve te consome Não vai se deixar levar pelos humanos Detalhe que o diabo se esconde Vai sair do chão, droga nós tem de monte Energia ruim nós tem de monte Pra quem quiser vir feitar, falador só sabe falar E é o que cês vão ganhar Enquanto quem tá trabalhando vai poder fumar Já não corta, M4, AMG Olha o que eu trouxe pra você Filha da puta, faz perecer Depois do sangue que correu no chão Não tinha mais o que fazer O que fazer? O que fazer? O que fazer? O que fazer? Tudo que tu consome é um vírus O que passa no teu telefone é um vírus O diabo ri da tua cara Tu ri de volta Mas sabe você que você é sacrifício São ossos do ofício Levantar mais cedo, trabalhar, ganhar dinheiro Pra poder acordar De repente subir um vírus Que se for eu tenho droga e por sempre Eu só quero viver Você ainda acha bonito Ei palhaço, o que você tá rindo? Você que é o suado, acerta melzinho Você é sujo, mano, tu vai ser sim Não vai ter mais o que fazer Yeah, 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 yeah Muito obrigado! Valeu, Guia! Guia!